E aí meu povo, como é que vocês estão? Estão bem? Pois é, voltei e voltei pra responder uma pergunta que tá rolando demais tanto aqui no YouTube como lá no meu Instagram Se você não me segue no Instagram, gente, tá bombando Meu Instagram tá bombando, só tu que não segue, né? Então se você tem alguma pergunta, escreve lá que eu respondo na hora Pronto, gente, eu vou ser bem direta ao assunto e vou tentar, assim, sabe, ser mais clara Por que que eu parei de fazer os desafios? As perguntas mais feitas foi Por que que parou de fazer vídeos sobre dieta? Por que que parou fazer o jejum? Por que que não fala mais sobre a tua luta? Se eu vou voltar a fazer, o que que eu tô fazendo, tá? Então eu vou responder agora, assim, ó Eu tenho um amigo maravilhoso, o nome dele é Beto E ele também tá, o Instagram dele bomba E ele assiste todos os meus vídeos E nos vídeos que ele tava assistindo, ele sempre deixa o comentário dele E ele disse assim Seguinte, você faz muitos vídeos sobre dieta, sobre o teu desafio, sobre a tua luta Mas o povo quer ver resultado, amiga! Cadê o resultado que não aparece? Tu diminui 10kg, depois tu engorda, faz de novo, depois tu engorda Quando é que vai chegar o resultado? E ele foi mais claro ainda em todos os assuntos E eu disse Rapaz, o homem tem totalmente a razão Totalmente Ele disse, ó É bom você dar uma paradinha Volta quando tu tiver um resultado bom Que aí tu vai tirar esse peso das costas De toda semana ter que postar um vídeo E... Sabe? Tu vai ter mais liberdade pra pensar O que que tu vai fazer? Gente, foi isso que eu fiz Eu tomei essa decisão E foi... Tá sendo a melhor coisa que eu já fiz E eu tô vindo só pra esclarecer Porque assim, eu parei de uma hora pra outra E não falei mais nada O que que tá acontecendo no momento? Eu tô cuidando de mim Cuidando da minha alimentação É... Entrei na academia faz pouco tempo É... Tô fazendo exercício físico Tô fazendo várias coisas Coloquei metas também pra mim Então... É... O que eu quero dizer pra vocês É que eu vou voltar sim Eu vou voltar quando eu tiver um resultado Que todos possam ver Que vocês vão ver, né? Enquanto eu for postando os vídeos de receitas Que eu vou postar bastante vídeos de receita Vocês vão ver a diferença Porque eu estou focada naquilo que eu tenho que fazer Mas assim, pra mim No momento Eu tô achando muito bom Não ter que tá fazendo vídeo E... E sabe? Assim... Isso me estressava também Então eu tô Na minha dieta Eu tô... É... Me alimentando bem Eu tô... Me exercitando Entrei pra academia Que era coisa que eu achava que eu não iria mais fazer Tô gostando E eu já comecei a ver resultados E quando eu tiver um resultado físico Tanto como interior Mais é físico que eu quero Eu vou vir aqui Vou falar pra vocês Tudo que eu fiz Porque assim Eu tô anotando Desde o dia que eu comecei Eu tô anotando tudo Tudo que eu como Tudo que eu bebo Tudo que eu faço O exercício As vitaminas que eu estou tomando Que são suplementos Nada de remédios Quais são as receitas Que eu estou fazendo Tudo Eu tô escrevendo tudo pra vocês Tô fazendo Anotando Beleza E quando eu tiver o resultado Que é o resultado que eu estou A minha primeira meta Quando eu atingir a minha primeira meta Eu vou vir aqui Vou falar pra vocês Que eu atingi a primeira meta E vou continuar Quando eu chegar na minha segunda meta Eu volto aqui E falo pra vocês Como está sendo E depois disso Eu vou postar Todos os vídeos Porque eu tô fazendo vídeos agora Eu tô gravando vídeos Deste momento Das minhas dificuldades E do comecinho De tudo que tá acontecendo Eu tô fazendo vídeo E quando eu chegar lá No meu objetivo Que eu sei que eu vou conseguir Eu vou postar Todos esses vídeos Pra vocês Pra vocês verem Como foi a minha luta Como foi Sabe A minha superação Porque eu acredito Sim Que eu vou conseguir Enquanto a vida Há esperança Enquanto você não desistir De você mesma Você consegue E eu tenho esse pensamento Se eu conseguir A primeira vez Que eu consegui Emagrecer Eu consigo agora também E a outra pergunta Que as pessoas fazem Por que que eu voltei A engordar Quando eu fiz A dieta HCG Eu vou responder Bem pequenininho Porque tem um vídeo Que eu já falei Sobre isso Mas eu vou responder Aqui pequenininho Porque eu não quero Fazer esse vídeo Muito longo Eu engordei Por falta de vergonha Na cara Tá Eu consegui Manter o meu peso Por mais de dois anos Depois daí Eu comecei a viajar Muito E nessas viagens Gente Eu comi Que nem boi Nem boi Que nem porco mesmo Mesmo eu sabendo Que não era pra me exagerar No carboidrato Porque o carboidrato Engorda Eu comia Pizza Nenhuma Nem duas Às vezes três Comia macarrão Muito feijão Carne gordurosa Muita coisa doce Então Não tem uma pessoa Na face da terra Que não vai engordar Eu engordei Por causa disso Sim Justamente Porque eu fui comer Coisas que não deviam E assim Coisas Muito Mas muito Sabe Muito mesmo E eu dizia Ah Depois eu faço a dieta E não fazia nada Não fazia nada Não fazia nada Engordava 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 E acabei chegando aqui Simplesmente Porque eu deixei Esse Sabe Isso tudo acontecer E Tô aqui nessa situação Mas eu acredito sim Que se eu conseguir a primeira vez Eu consigo a segunda E esse vídeo É mais pra esclarecer Muita gente Que tá perguntando demais Por que que eu não estou fazendo Os vídeos de dieta É simplesmente Por causa disso Eu quero primeiro Ter um resultado Bom pra postar aqui Pra vocês Tá bom Esse foi o meu vídeo Esse foi o meu vídeo Resposta A todos vocês Gente Me segue no Instagram Porque o meu Instagram Tá bombando Tá bombando mais Do que aqui No Youtube Pra falar a verdade As pessoas Tão me seguindo Mais lá do que aqui Mas eu também acho Que é por causa Dos stories Que a gente faz Todos os dias Tá Então Se você quiser me seguir Vai lá Que eu converso com você Tiro todas as dúvidas Se tiver pergunta A gente vem aqui E faz um vídeo Tá bom Fica com Deus Até o próximo vídeo E tchau Fazer aqui Vem só dar um beijo Na mamãe Um abraço Mamãe é chata Às vezes Né Né Que a mamãe é chata 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 Dá tchau pro povo Fala tchau pessoal Pronto Já deu um abraço Na mamãe Já agora A mamãe pode fazer o vídeo Tá bom Ih, é vergonhoso Fala oi pro povo Fala Não, olha aqui na câmera Ó Olha Não, senão Tu não vai ficar Olha Olha pro povo E diz Oi pessoal Eu sei falar português Oi pessoal Eu sei falar português Tá bom Tchau Tchau